E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a confiança em atender pacientes com doenças sistêmicas. Você tem confiança? Você se sente seguro em atender paciente diabético, hipertenso? Então, o pessoal precisa aprofundar os conhecimentos na parte de terapêutica, na parte de patologia, na parte de fisiologia, correlacionar esses conhecimentos para poder aplicar no paciente. Fazer uma anamnese bem detalhada, separar essa anamnese em partes e poder entender. E não é só fazer a anamnese e atender correndo. Faça emergência, faça alguma coisa que o paciente precisa na hora, mas depois estude. O que o dentista faz? Ele pega, fechou o dia, tchau, e não olha mais os prontuários. Não, é a hora de você planejar o que você vai fazer e se o paciente tem algum problema com algum fármaco que ele está tomando ou que você vai receitar, tá certo? Então, é importantíssimo que o dentista se aplique no conhecimento e no estudo da anamnese. Não é à toa que a gente tem a anamnese, pessoal. Então, vamos nos dedicar e nos debruçar a ela, tá certo? Isso é o planejamento de qualquer outra parte de planejamentos clínicos que você já faz na parte técnica. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos! Beleza, pessoal!